Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Minha amante, minha via láctea, minha filha, minha mãe, minha esposa, minha morfina, óbvio cocaína, minha ferida aberta, minha extensão polar, minha floresta, três horas da manhã, minha melancolia, minha vela acesa, minha candaia, meus olhos grandes de noite, minha linda pouca macia, dupla como uma concha fechada, meu longo pescoço, vivo e ágil, minhas palavras segregadas, minha agitação de risos, minha doce forquilha de coxas, minha eterna inteligente, meu pássaro no mais alto ramo da tarde, meu fogo de asas, meu profundo de terra, meu corpo gêmeo, meus dentes franjamento brancos, minhas mãos sombrias, minha areia entre os dedos, meu país, minha ilha, minha porta para o mar, minha ana carendina, minha lâmpada dilatina, minha mulher. Não ador함! Um desenho, por favor! Essem, por favor! O que é que o doutor está assim para escrever, nesse bloco? É um romance. 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 É um romance.